Glória a Deus, meus irmãos a paz do Senhor, estamos agradecidos a Deus por estarmos aqui nesta noite para junto cultuarmos ao Senhor e compartilhar nesses momentos maravilhosos que nós temos passado aqui durante esses dias que aqui passamos, nós louvamos a Deus por estar na presença do Senhor e nesta noite nós queremos pedir que Deus venha nos abençoar e que Deus venha falar conosco através da sua bendita palavra queria pedir para os irmãos abrirem as suas bíblias comigo num texto que nós vamos ler neste momento na verdade eu vou ler três textos da palavra de Deus, bem, não são extensos, mas para nós termos uma base no que vamos falar permitindo Deus. Primeiro texto está em Mateus 28 Mateus 28, os 5 até os 7, dois versículos, depois João 14, do 1 ao 3 e Atos 1, do 9 ao 11 Mateus 28 e no capítulo 28 e no versículo 5 ao 7 diz assim Mas o anjo respondendo disse às mulheres não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito, vinde e vede o lugar onde jazia E depois imediatamente e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos Neste primeiro texto nós temos um fato, isto que nós acabamos de ler é fato, comprovado Segundo texto Não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver, estejais vós também Neste texto nós temos uma promessa de Jesus Terceiro texto, Atos capítulo 1, versículo 9, 11 diz assim E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas em uma nuvem Guarda essa palavra nuvem E o recebeu, ocultando-os dos seus olhos e estando-os com os olhos fitos no céu Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando-os para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu Há de vir, assim como para o céu viste subir E aqui nós temos uma evidência da volta de Jesus Então nós temos um fato, que é a ressurreição de Cristo Nós temos uma promessa, que ele prometeu que ele iria para o céu E voltaria para nos buscar, e aqui nós temos uma evidência Amém? Você pode sentar, adorando o nome do Senhor Nós estamos felizes nesta noite E o tema para esta noite A nossa volta Porque na verdade, esses dois dias foram dias de conversão Quando a gente fala voltar para baixo, a gente está convergindo Porque certamente em algum momento da nossa vida A gente acabou indo para um campo que não era aquele que Deus queria Então, essa volta às bases Como muito bem colocou o pastor Davionte Muitas coisas podem mudar Mas a base sempre tem que permanecer a mesma Porque já foi feito um fundamento E é dentro desse fundamento que a gente deve estar Então, voltando às bases do ensino Acerca da volta de Jesus Ou da vinda de Jesus Pode-se dizer volta de Jesus Porque ele disse eu irei e voltarei para buscar Ele volta porque ele já esteve aqui Então, a expressão volta de Jesus não é errado E vinda de Jesus porque ele vai vir do céu E tanto uma expressão como a outra é correta Nós cremos que Jesus está para voltar a qualquer momento Porém, meus irmãos Ao longo dos tempos As coisas vão fugindo do controle Eu notei um negócio aqui que eu estava lendo esta semana Que eu achei muito interessante Dentro da questão como nós vemos as coisas E no campo da visão Qualquer visão Hoje é muito fácil até de entender o que eu vou falar Porque quando você abre o celular Você tem mais ou menos essa ideia Do que eu vou passar para vocês aqui Dentro de uma visão de pensamentos também Nós temos a visão focal Depois uma visão panorâmica E depois uma visão periférica Na visão focal É aquela visão que você está perto de algo Que você foca em algo Você está bem próximo dele Então você tem uma visão focal E aí você tem um elemento para se basear Aí se você se afastar um pouco Isso a gente usa no celular com o zoom Ou nas câmeras como essa aqui Existe então um sistema de zoom E você então ao abrir o zoom Você agora sai daquela visão focal E você vai para uma segunda visão Que é a chamada visão panorâmica Os celulares mais novos inclusive Tem as fotos panorâmicas Que é uma visão geral Mas além da visão panorâmica Nós temos também a visão periférica Que é a palavra periférica Já vem de perímetro Aquilo que está fora do nosso campo de visão Dentro daquele quadro E a gente precisa meio que ir além Do que a gente está enxergando Para poder ver aquilo que está no periférico É aquilo que está bem na beirada do quadro Aquilo que quase não aparece Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do campo da visão Das ideias, dos pensamentos Inclusive dos pensamentos bíblicos A gente também tem isso E é isso que muitas vezes Faz a gente perder um alinhamento da base Você pode fazer uso desses três planos de visão Sempre iniciando pela visão focal Mas quando nós tivermos uma visão focal A gente precisa ter o foco E transformar este foco Num elemento Num ponto de referência Num elemento de referência Se você tiver um elemento de referência Ao você abrir a sua visão Para olhar de forma mais ampla Você vai ver algumas outras informações Mas você sempre terá um ponto de referência Se você não tomar um ponto de referência E ao abrir a sua visão Para olhar para as demais coisas Você perde o ponto de referência E logo várias coisas Poderão ser o seu ponto de referência E se você ainda abrir um pouco mais A sua visão sem ter o ponto de referência E procurar algo que está além do seu alcance Aquilo que uma vez foi um ponto de referência Pode se tornar inclusive O que chamamos de ponto cego Ou aquilo que obscura tudo Quem é oftalmologista Eu não trabalho nessa área Mas eu estava lendo É interessante que na própria nossa retina Existe um distúrbio Aonde que existe a visão central Aonde que o periférico fica tudo escurecido Mas você consegue ver o central É mais focado Mas existe um outro distúrbio Aonde que o centro da retina fica escuro E consegue ver só o periférico E aquele centro escuro Chama-se ponto cego Por que eu estou falando isso? Porque nos exemplos bíblicos É exatamente isso que acontece A Bíblia sempre deixou uma visão focal Depois ela foi sendo panorâmica E tinha até o periférico para nós procurar Mas o grande problema É que as pessoas muitas vezes Elas não se prenderam no ponto de referência Você já leu na Bíblia por exemplo Um versículo que diz assim Ele veio para o que era os seus Ou veio para o que era seu Mas os seus não receberam Quantos já ouviram esse versículo? É muito comum Você sabe que isso aqui se trata Da vinda de Jesus para o povo de Israel Seu povo Sua gente Suas pessoas Mas os seus Aqueles que eram para receber Não receberam E eu fui ver quantas profecias existiam No Antigo Testamento Eu achei uma lista De 366 profecias Acerca do Messias No Antigo Testamento Eu quero acreditar Que existe mais do que 366 Mas trabalhando essa ideia De 366 Nós teríamos uma mensagem Sobre a vinda do Messias No Antigo Testamento Uma para cada dia do ano E ainda sobraria uma Para o ano bissexto Agora veja bem Essas mensagens Eram mensagens focadas A primeira que a gente encontra Está em Gênesis 3 e 15 Que da semente da mulher Nasceria um Que esmagaria A cabeça da serpente E aí em todos os livros da Bíblia Você vai encontrar Várias referências Acerca da vinda do Messias Nós temos inclusive Os temas da Bíblia Jesus sempre apresentado Como alguma coisa Em Gênesis por exemplo Ele é a semente da mulher Em Êxodo é o cordeiro pascual E em Números é a rocha ferida E por aí vai Todos os livros da Bíblia Você vai encontrar Uma referência a ele Então havia Uma profecia Agora eu pergunto para você Por que é que Com tantas mensagens proféticas Dizendo que ele vinha Para o seu povo O seu povo não recebeu Sabe por que não receberam? Porque eles perderam O elemento de referência Eles perderam O foco da mensagem Eles começaram A agregar outras coisas Quando a mensagem principal Era só uma A única mensagem Em 365 Eu não li todas Mas eu dei uma lida geral Em uma lista que eu achei hoje Em todas elas Ele era o elemento principal Sabe irmão Edilson Qual era o elemento? Ele era O salvador do mundo Aquele que viria Nos resgatar E nos dar acesso De volta ao Pai Era só isso Mas o povo de Israel Começou Procurar algo mais panorâmico Começou a perder A visão focal E começou a focar Em outras coisas E foram para o periférico E aí agora Aquilo que era para ser O elemento Que estava ali O ponto de referência Tornou-se o ponto cego A ponto de que Quando ele veio Ele não foi recebido Ele não foi aceito Porque aquilo que era Para ser o salvador Eles começaram a esperar E eles desenharam O próprio Messias Diferente das profecias Que receberam Sabe por que eu estou falando isso? Porque esse quadro Se repete Acerca da vinda De Jesus Essa mesma visão Distorcida Que eles tiveram Acerca de Cristo As pessoas estão tendo hoje Acerca da volta dele Da vinda dele Por exemplo Hoje as pessoas Quais são as maiores buscas Quando se fala No fim do mundo As pessoas estão na internet Buscando saber Quem é o anticristo Por exemplo As pessoas estão na internet Buscando descobrir Qual é o significado De 666 As pessoas estão Na internet Buscando o significado Sobre pré-midi Pós-tribulação E eu não estou me referindo As pessoas lá de fora Porque outro dia A gente falou Na escola dominical Que o que a gente Tinha que ensinar Para as pessoas É que Jesus estava voltando E depois eu fui indagado Por uma irmã Dizendo Pastor Mas a gente precisa saber O que vai acontecer Para falar Para as pessoas Irmãos Os ímpios Não querem saber Sobre grande tribulação Sobre se é antes Se é no meio Se é depois O que eles estão É sem esperança E a Bíblia manda Nós estamos preparados Para responder Aqueles que não têm esperança Sabe o que a gente Precisa treinar O que a gente Precisa aprender É dizer Jesus breve Vai voltar Mas não para causar medo Para colocar no coração São das pessoas Um desejo De estar com Cristo Um desejo Um desejo de ir para o céu De quarentena Eles querem saber Eu não sei como E ela sabia E ela sabia Que se ela morresse Naquele dia Depois de saber Tudo aquilo Ela morreria Sem salvação Ela correu Para a igreja Conversou com o pastor Que queria aceitar Jesus Aceitou a Jesus Desceu as águas Recebeu Batim com o Espírito Santo E aí depois E aí depois Jesus me deu Ela como esposa Está firme Até hoje Servindo a Deus E hoje A gente acha Que precisa saber Tudo sobre O fim do mundo Deixa eu dizer Para vocês No tempo de Paulo Já começaram Distorcer Distorcer Algumas coisas Por exemplo Lá em 1 Coríntios No capítulo 15 Os irmãos Começaram a chorar Porque eles diziam O seguinte Irmão Paulo Pastor Paulo Apóstolo O que vai ser Dos nossos irmãos Que estão morrendo Porque surgiu Na cabeça deles Um pensamento De que só ia ser Arrebatado Quem estava vivo Quem morreu Morreu Azar de quem morreu Daqui para trás O arrebatamento É só para quem está vivo E isso surgiu Está lá Na primeira carta De Coríntios No capítulo 15 E aí eles começam A conversar com Paulo E aí Paulo escreve Uma carta dizendo Olha aqui meus irmãos Prestem atenção Primeira coisa Quantos de vocês Crem que Jesus Morreu e ressuscitou Lembra que eu li Sobre um fato Ele não está mais aqui Porque já ressuscitou Esse é o elemento Ponto central Esse é o foco Primeiro Nós precisamos crer Que Jesus morreu E que ele ressuscitou Os crentes de Coríntios Já não acreditavam mais Aí Paulo diz assim Vocês precisam acreditar Que ele morreu e ressuscitou Se vocês crerem Que ele morreu e ressuscitou Existe um fato Que está transformando-se Em evidência Para que os nossos Antequeridos Os nossos antepassados Que morreram Também vão ressuscitar Porque existe um modelo Por outro lado Se vocês não crerem Que os seus irmãos Vão ressuscitar Vocês tecnicamente Também não estão crendo Que Jesus ressuscitou E Se Cristo não ressuscitou A nossa fé É como se Paulo Olhasse para a gente Estivesse pregando hoje E dissesse Se a gente não crer Que Jesus ressuscitou O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Sabe o que eu descobri? Que foi ali que surgiu O versículo Que a minha mãe falava para a gente Quando a gente andava Com os maus elementos Dizia Meu filho Se afasta Porque as más conversações Corrompem o bom costume Mas eu descobri Que foi aqui nesse texto Que surgiu esse versículo Por quê? Sabe como eles começaram a acreditar Que os crentes não ressuscitavam mais? Por más conversações De pessoas mais informadas Não tinha nem internet Naquela época E hoje as maiores Más conversações Estão como já disse Outro pregador aqui Estão aí estampadas Com um clique Com uma pesquisa Você encontra Más conversações Más informações E isso vai corrompendo Os nossos bons costumes Porque quando nós aceitamos a fé Tudo que a gente sabia é Jesus salva Jesus cura Jesus liberta do vício Jesus liberta do diabo Jesus liberta do pecado E breve Jesus voltará Era tudo que nós sabia E era o suficiente Era a base que nós tínhamos Para seguir em Cristo Mas as más conversações Corromperam os nossos bons costumes E hoje a gente acha Que sabe tudo Sobre escatologia E a gente perdeu o foco A nossa visão Ela se abriu Ficou panorâmica A gente estende de escatologia A gente conseguiu avançar Até além daquilo Que a gente consegue enxergar Mas o foco principal Vai se perdendo Sabe o que é o foco principal? Ele vai voltar Ele vai voltar Quer queira Quer não queira Se vai vir antes Se vai vir no meio Se vai vir depois Eu não sei Mas Paulo diz Ele vai voltar Aleluia Os irmãos de primeira Tessalonicenses Quando tinham velório Eles faziam escândalo Paulo chamou de ignorante Irmão, não quero que sejam Ignorantes como os demais Que não tem esperança Você já foi em velório De gente que não é crente Que não tem esperança Quando morre alguém Na hora de tampar o caixão O que é horrível É as pessoas chorando É fazendo escândalo Porque parece Adeus, adeus Nunca mais vão ver O seu ente querido E principalmente Quem nunca deu valor Em vida Que vai fazer mais isso Você quer saber Quem foi Falto Quem foi negligente Com o que está ali É o que fizer mais escândalo Na hora da tampa do caixão Isso é fato É coisa da minha cabeça Aí Paulo diz Vamos parar com esses velórios Bagunçados Não quero que sejam Ignorantes Acerca do que dormem Como alguém Que não tem esperança Nós precisamos Voltar a ter esperança Que esses nossos irmãos Eles morreram Mas eles vão ressuscitar No arrebatamento da igreja A gente Vai se encontrar Com eles Na segunda carta de Paulo Isso é na primeira Na segunda carta de Paulo Aos tessalonicenses Nós temos um outro grupo De irmãos Que achavam Que estavam vivendo Uma época Que já tinha acontecido O arrebatamento da igreja Começaram a questionar Paulo E dizer Bom Paulo Sabe o que A gente acha que Jesus já voltou E aí que Paulo Vai explicar um negócio Interessante Paulo vai dizer Olha meus irmãos De maneira nenhuma Eu não quero que vocês Comecem a colocar Algo na cabeça De vocês É mais ou menos Isso que o texto vai dizer No capítulo 2 Eu não quero que vocês Se movais facilmente A vossa mente Nem perturbeis Quer por espírito Quer por palavra Quer por carta Como de nós Como se o dia do Senhor Já estivesse acontecido E aí Paulo vai explicar Um negócio interessante Existe uma prova Cabal Se Cristo Já tivesse vindo O anticristo Já teria Se instalado É por isso que ele vai falar Nos versículos seguintes Ele diz assim Olha ninguém vos engane Porque aquele dia virá Mas A evidência É que Vai aparecer O homem do pecado Ele vai ser revelado Se Cristo Já estivesse vindo O anticristo Também já teria Se revelado Por quê? Porque é uma sequência Então irmão Se nós estamos aqui E o anticristo Ainda não se revelou Paulo está dizendo É uma prova De que Jesus Ainda não voltou Mas essas coisas Irmãos Tudo acontecia Pela falta de foco Pela falta de visão Pela falta de informação E sabe o que me preocupa? É porque essa falta de informação Essa visão panorâmica das coisas Faz nós perder a visão central Por exemplo Os cultos de ceia Que são realizados uma vez por mês Além de muitas coisas São para esses três versículos que eu li Que eu li Celebrar morte e ressurreição de Cristo Crer na promessa De que Ele vai voltar E anunciar Que Ele vai voltar O culto de ceia serve para a gente Alimentar a nossa fé no céu Culto de ceia É um ensaio Para as bodas do Cordeiro Culto de ceia É o momento Que eu venho aqui Eu não venho aqui Para chorar A morte de Jesus Um coitadinho Pregado na cruz Sim Foi um sofredor Pela minha Pela sua vida Mas ao terceiro dia Ressuscitou Subiu aos céus E está sentado A destra de Deus Eu venho ao culto de ceia Para dizer Ele está vivo Ele está vivo O ato de eu comer o pão O ato de eu beber o vinho É dizer para o meu irmão Ao meu lado Eu tenho algo em comum a você Mas acima de tudo Eu engulo essa história Eu concordo com essa história Eu coloco isso Para dentro de mim Eu quero uma parte dele Na minha vida Eu quero o sangue dele Na minha vida Simolicamente nós dizemos isso A outra coisa Que a gente faz Do culto de ceia E estamos fazendo isso Estou dizendo para você E você está dizendo para mim Que é por um momento Que a gente vai fazer isso Mas vai chegar um dia Que nós vamos sentar Na mesa do cordeiro Nós vamos estar todos assentados Vai ter vinho Vai ter pão Ele vai servir a ceia Porque nós vamos estar na glória O fato de acreditarmos Na volta de Jesus Não faz de nós ETs Não faz pessoas de nós Que não temos direito É ter as coisas Que o mundo possui O que nós não podemos É trabalhar Num alinhamento Na horizontal Como disse outro dia O nosso alinhamento É na vertical As coisas que nós temos Nessa vida Nós somos peregrinos Numa terra estranha O Senhor Jesus Jesus nos sustenta Com aquilo que Ele acha Que é passivo Ou possível Que nós tenhamos E Ele nos abençoa Mas isso não é o tudo De uma vida cristã Uma vida cristã Não é eu aceitar Jesus Morando de aluguel Vindo para a igreja De bicicleta E aí eu compro E aí eu compro uma casa própria E troco de carro E agora eu sou empresário Não é esse o alvo do evangelho Não é esse o foco do evangelho Isso chama-se demais coisas O alvo do evangelho é Eu era pecador Eu estava condenado ao inferno Jesus ia voltar Eu ia morrer sem salvação Mas Ele me salvou Ele me tirou do mundo Ele me colocou E me fez assentar como príncipes Eu estou salvo nele É por isso que a nossa campanha Talvez você sentiu E percebeu um pouquinho Que a nossa campanha Desse ano Tomou um outro rumo Porque a gente entende que De bênçãos daqui A gente está cheio O que a gente precisa É voltar Entender que Ele vai voltar E que isso Não é para causar tristeza Vocês sabem por que as pessoas Não pregam mais Sobre a vinda de Jesus Porque a vinda de Jesus Causa pavor Causa decepção Causa medo Porque as pessoas Começaram a alimentar As coisas boas dessa vida E aí eu recebo promessas Porque deixa eu dizer para vocês Existem promessas Que são temporais Existem promessas Que são circunstanciais Mas existem promessas Eterna A vinda de Jesus É uma promessa eterna E as promessas eternas Elas sobrepõem As promessas temporais Jesus pode me prometer Bastante coisa Jesus pode até prometer Que vai dar uma casa Bonita para mim Mas essa promessa Ela é temporal É para esta vida Mas existe uma promessa Eterna Que ela é Ela é na horizontal Que Ele vai voltar E se eu não recebo Essa promessa agora Então Porque se nós Fossemos entender De que todas as promessas Seriam se cumprir Para Jesus voltar Jesus ia ter que parar Um dia dizer agora Encerrou as promessas Daqui para frente Vai cumprir todas elas Quando terminar A última promessa Eu busco a minha igreja Não senhores Não funciona assim Porque as promessas Dessa vida São temporais São para enquanto Estamos aqui Mas as eternas Elas vão acontecer Independente de você Independente de você estar Aqui ou não Independente de você Crer ou não Independente de você Ter recebido ou não A promessa eterna É Ele vai voltar Ele disse Eu vou para o céu Mas eu volto Essa promessa é eterna Quer queira Quer não queira Ela vai acontecer Mas as pessoas Ficam tristes Porque ao pensar Que Jesus vai voltar amanhã Quando eu digo assim Irmãos Que era isso Que os pregadores falavam Sem conhecimento Muito teológico Mas eles pregavam E diziam E pode ser hoje A vinda de Jesus E pode ser nesse momento Quantos lembram Essas mensagens assim E se não for hoje Vai ser amanhã E se Jesus não voltar hoje Amanhã nós esperaremos Era assim E isso irmãos O povo se enrolava no chão E o povo que estava meio Às vezes triste Um com o outro Já saia do lugar Correndo Ia lá Abraçava o irmão Pedia perdão Porque ele achava Que Jesus ia de fato Voltar naquele culto Porque aquilo Causava esperança Mas se eu disser Jesus pode voltar daqui Cinco minutos Aí algumas pessoas vão dizer Poxa Então nem vou casar mais Então não vou ter A minha casa própria Não vou sair Do meu carro popular Para aquele Que é o completo Eu sou um diácono Da igreja E Jesus falou Que eu ia ser um missionário Um presbítero Um pastor Aí se ele voltar daqui Cinco minutos Eu nem vou ser pastor Poxa vida Jesus vai voltar daqui A cinco minutos E causa tristeza Meu irmão Por favor Se esse sentimento Existe no teu coração Você precisa voltar Às bases Você precisa tirar isso Do seu coração Porque isso não provém de Deus Nada Absolutamente nada Que existe para essa vida Mesmo que foi ele Que prometeu Nada sobrepõe O fato de que ele Vai voltar A qualquer momento Existe alguns contextos Históricos Do Antigo Testamento Por exemplo A Bíblia traz Alguns exemplos Por quê? Como é bom a gente ter Um modelo Ter uma base Conheço um homem na Bíblia Chamado Enoque Ele é o exemplo Do corpo de Cristo Andou com Deus A gente não diz Que somos o corpo de Cristo Assim era Enoque Por que somos O corpo de Cristo? Porque o corpo está aqui Mas a cabeça está lá Por isso que crente Tem que pensar no céu Porque nós somos só corpo A cabeça é que pensa O corpo só anda e age Mas quem pensa é a cabeça A cabeça não está na terra Está no céu Por isso que Enoque Andava com Deus O seu pensamento era com Deus Primeira coisa Que uma igreja Que é corpo de Cristo Ela faz Ela anda com Deus Segunda coisa Que uma igreja Que é corpo de Cristo faz Ela dá testemunho Que agrada a Deus Existem três referências Somente de Enoque Na Bíblia Uma está em Gênesis A outra está Em Hebreus No capítulo 11 Que diz que ele Foi transladado Porque antes de ser Transladado Em outra tradução Antes de ser arrebatado Deu testemunho Que agradava a Deus Sabe o que é a igreja Que vai ser arrebatado? Sabe qual é a igreja Que é corpo de Cristo? A igreja que aqui Nesta vida Ela dá testemunho Não é testemunho Não é testemunho Para agradar o homem Testemunho Que agrada a Deus Terceira coisa Está lá no livro De Judas Irmão de Jesus O penúltimo livro Da Bíblia Diz que Enoque O sétimo Depois de Adão Ele profetizou Então a terceira coisa Que uma igreja Que é corpo de Cristo Ela faz Ela profetiza E se profetiza Existem duas coisas Importantes nisso Ela tem a manifestação Do Espírito Santo E ela tem a atuação Do Espírito Santo Só profetiza Quem tem o Espírito Santo A igreja Ela precisa continuar Profetizando Profecias como essa Jesus breve vai voltar Jesus breve vai voltar E essas profecias Precisam estar Nas nossas vidas Um outro tipo Do Antigo Testamento É o casamento De Isaac Com Rebeca E aqui nós vemos Uma representação Do Espírito Santo Agindo Na vinda Da igreja Na vinda de Jesus Nós temos Abraão Nós temos A Sara já morreu Nós temos Abraão Temos Isaac Temos o servo de Isaac Que é Eliezer E nós temos A noiva de Isaac Que precisa buscar Que é Rebeca Abraão simboliza Deus O Isaac simboliza Cristo Lembra que ele foi Até o monte Pra ser sacrificado Assim como Jesus foi Representa Cristo O Eliezer Que é o servo mais velho Representa o Espírito Santo A noiva não está ali Ela está no outro local E Abraão chama o Eliezer E diz Eu preciso que você Traga uma noiva Pro meu filho Deus disse ao Espírito Santo Quando Jesus subiu ao céu E o Espírito Santo desceu Foi mais ou menos assim Espírito Santo Eu preciso que você Vai lá onde está a igreja E você vai conduzir ela Até chegar aqui Esse foi o papel Do Espírito Santo Ele saiu Ou melhor De Eliezer Ele saiu Encontrou-se com a Rebeca Conversou com ela E aí começa a trazer Essa noiva E ele vai caminhando Vai pelos desertos Vai indo Até chegar diante De Eliezer E acontece o casamento Esse é o papel Do Espírito Santo Ele desceu lá em Pentecoste Desde aquele dia A igreja já começou A caminhar em direção Ao noivo Agora pense vocês Se no tempo de Paulo Há 50, 100 anos Depois da morte E ressurreição de Cristo Já estava tão patente Na vida deles A volta de Jesus Imagine agora Quase dois mil anos Quanto mais perto Jesus não está de voltar Porque o Espírito Santo Ele está nos conduzindo Para perto Dele Existe um outro tipo No Antigo Testamento Que é De Salomão e Sulamita Porque é interessante Davi era pastor E se tornou rei Salomão era rei E se vestiu de pastor No livro dos Cânticos Dos Cânticos Cântares de Salomão Ou Cântares de Salomão O livro de Cântares de Salomão Ele é muito difícil de ler Porque ele não é Narrado numa cronologia linear Ele é em flashes Você está lendo uma parte Daqui a pouco Aquela parte pula para lá Você está lendo lá Você lembra do versículo anterior Você começa a ler Você precisa fazer Montar a história Mas É um livro Que edifica Quando você começa a ler ele Pensando No relacionamento De Cristo com a igreja Diz que Salomão Ele saiu do trono Saiu Chegou lá E disse para aqueles moços Eu preciso me vestir de pastor Ele se coloca uma roupa De pastor de ovelhas E ele vai A uma localidade Chega lá Tem umas vinhas E tinha muitas moças Trabalhando E Salomão chega lá Disfarçado Porque se ele chegasse Como rei Ele ia causar muito impacto E isso é narrado E isso é narrado no livro De Cântares de Salomão E ele chega lá então E quando ele chega lá Ele começa a ver Umas moças Que estão na vinha Pisando com os pés E Salomão olha E de repente Há uma que lhe chama a atenção E quando ele chega Perto dela Ele diz Moça Conta-me um segredo E ela diz Fala-me pastor O que queres saber Eu passei por aqui Eu vi sete torres Eu vi sete moços Nessas torres E eu vi cada um Com uma trombeta na mão O que isso significa Ela disse Sabe meu senhor Sabe pastor O nosso rei Existe um rei Que prometeu Que um dia Ele vai nos tirar aqui Ele vai levar Para o palácio real Esses moços Estão ali Porque um dia O rei Quando o rei Passar por aqui Esses moços Vão tocar a trombeta E quando a trombeta Tocar A gente precisa estar Pronto e preparado Porque ele vai escolher Uma de nós Para levar para o reino Por isso todos os dias Eu estou aqui Pisando As uvas Estou aqui Pisando o lagar Fazendo vinho Porque esse vinho De fato Ele vai lá Para o palácio do rei Mas todas as vezes Que eu termino de trabalhar Eu desço ali nas águas Eu lavo as minhas vestiduras As minhas roupas Têm que estar brancas Porque o rei disse Que ele quer uma moça Que seja cuidadosa Que as roupas Estejam bonitas Que estejam bem vestidas Então todas as vezes Eu faço isso Só que ela Percebeu Que ele não era um pastor Ela conheceu Que ele de fato Era Salomão E ela disse Como eu contei O segredo para ti Ó Caro pastor Conta-me um segredo Sabe por que Ela vai se revelar Porque ela quer Que ele como rei Entenda Porque ela é assim Sabe por que Eu sou morena Porque eu trabalho Sol a sol Para o meu rei As outras Estão por aí Vem quando o sol É forte Elas correm da batalha Mas eu estou aqui De sol a sol Trabalhando Deixa eu dizer Para você A igreja Que vai casar Com Cristo A igreja Que vai subir Ela conhece Cristo Ele passou Aqui como um pastor Ele de fato Era rei Porque ele mesmo Diz que existe Um que é maior Que Salomão Ele veio como rei Mas se fez de pastor Passou por aqui Mas para que a igreja O conhecesse E a história Conta que ele vai Voltar um dia Passou-se um tempo Ele foi embora E quando ele volta Agora ele vai sair Do palácio Vestido rei Alguém pergunta Onde você vai Vou lá Onde se disse Aquelas vinhas Mas não vai de pastor Não, de pastor Eu já fui Agora eu sou um vôo de rei E quando ele chega de rei Existem sete moços Com sete trombetas As trombetas começam a tocar E ele entra lá E aquela moça Está pronta Está esperando Ele diz Vem amada minha E ela vem ao seu encontro E existe um casamento É no capítulo 3 Que você vai ver Que Salomão Quando ele entra lá Ele não entra sozinho Ele vai com uma carruagem Essa carruagem É chamada de liteira Essa carruagem É uma carruagem Que é feita Mas ela não tem roda Quatro homens carregam ela Vai dois na frente Vai dois atrás E é como se fosse uma gabine Onde cabem duas pessoas É porque ali senta o rei E senta a sua noiva E Salomão vai entrando No capítulo 3 Do livro dos cantos Que você vai ver isso E diz que ela vem subindo Quem é esta Que vem do deserto Subindo como coluna de fogo Porque havia o incensário Porque havia Não dá tempo de falar Existe muita significância nisso Para você ter uma ideia Essa carruagem Que vai buscar a noiva É o exemplo de salvação Porque nós irmãos Só vamos ser salvos Como o pastor Davi pregou ontem Ninguém vai ser salvo Porque é bom A graça Ela te carrega Mas ela só te carrega Quando tu diz assim Eu não sei Eu não posso Eu não consigo Eu de mim mesmo Eu não tenho E a gente se rende Quando a gente se rende A graça nos coloca Na carruagem Essa carruagem É chamada salvação E é ela que nos conduz Ao palácio celestial E olha que lindo Porque essa carruagem Ela tinha quatro colunas E era de prata A prata fala da redenção De Cristo no Calvário O fundo O estrado Era feito de ouro Ouro fará da glória E da presença de Deus A cobertura dela Era coberta Com um pano de cor púrpura Púrpura Fala do sangue de Cristo A nossa salvação Ela está baseada No Calvário Na prata Ela está baseada No Pentecoste Porque nós temos a glória Ela está baseada Na cobertura Do sangue de Cristo E ela é carregada Por quatro homens Mas além dos quatro homens Havia mais sessenta homens Sabe o que são os quatro homens? Mateus, Marcos, Lucas e João Sabe quais são os outros sessenta homens? São os sessenta livros da Bíblia Que são de livro de Com nome de homem Sobra dois que é de mulher Então são sessenta e quatro Quatro carrega Que são os evangelhos Vai mais sessenta ao lado A nossa salvação Ela não está baseada Na internet Ela não está baseada Em filosofia Ela está baseada Num livro Existem quatro evangelhos Que nos carregam Existem mais sessenta livros De homens Que foram inspirados por Deus E se não basta Tem mais duas mulheres Que falam dessa salvação Gloriosa Aleluia É isso que você está sentindo Que você tem que sentir Quando fala Que Jesus Vai voltar É isso aí que você está sentindo agora É isso que é voltar às bases É começar a ter desejo De sair dessa vida É quando nada mais importa Irmã Grazi É nem a nossa casa Nem o que nós temos Nem o que a gente almeja ter Parece que nada mais importa E começa a brotar Dentro da gente Um desejo E esse desejo Se transforma em palavra E a única palavra Que vem na cabeça é Ora vem Ora vem Ora vem Ora vem Senhor Jesus Irmacanda alabashai Deixa eu concluir Deixa eu concluir Aleluia Irmacanda alabashai Aleluia Salmo 24 As duas últimas estrofes Elas são idênticas São parecidas Mas não são iguais Quem é este rei da glória Levantai a porta As vossas cabeças Por querer entrar O rei da glória É uma declaração E aí depois vem a pergunta Quem é este rei da glória E a pergunta Ela vem Acompanhada de uma resposta E na primeira resposta é Este é O senhor poderoso Das batalhas Essa é uma estrofe Na segunda é igual Levantai ó portas Ó portais eterno As vossas cabeças Porque entrará o rei da glória E aí surge a pergunta de novo Quem é este rei da glória E aí você vê que muda A resposta A única coisa que muda Das duas estrofes É a resposta Porque na primeira vez Que pergunta A resposta é Ele é o senhor poderoso De todas as batalhas Mas na segunda A resposta é Ele é O senhor Deus Dos exércitos Você sabia que Entre uma estrofe E outra Existe uma distância De mais de dois mil anos Ou pelo menos Quase dois mil anos Porque a primeira vez Que foi perguntado isso Foi no dia Do texto que eu li em Atos Que ele foi assunto ao céu Quando Jesus está subindo ao céu Para tudo Para adoração Para louvor Para tudo E surge uma pergunta no céu Primeiro surge uma ordem Da parte de Deus Levantai ó portas As vossas cabeças Existe uma ordem no céu Quando o céu ouve Essa voz Levantai ó portas As vossas cabeças Que entrará o rei da glória Surge uma pergunta Quem é este rei da glória A porta se abre Jesus que é o vencedor De toda a batalha Porque veio Lutou com o diabo Lutou com os homens Prevaleceu Venceu A resposta é É ele É ele É ele Ele é o rei dos exércitos Jesus vai entrando Diante do céu E ele senta À direita de Deus Pai Tá lá Os sanjos e mangrazi Voltaram a adorar Santo, santo, santo É o Senhor Voltaram a adorar Mas eu tenho uma notícia Para dar para você Daqui uns dias Vai subir no céu O brado Levantai Ó porta As vossas cabeças Levantai Ó portas eternos Para que entre O rei da glória Pastor Cleito Os anjos estão adorando Porque o foco deles É adoração Eles não estão prestando Atenção em Jesus Os anjos estão adorando Eu vou falar Não é uma teologia Não é uma doutrina bíblica Eu vou falar O que vem à minha mente Os anjos Pastor Gilson Eles estão adorando Eles não estão prestando Atenção em outras coisas Enquanto eles estão dizendo Santo, santo, santo É o Senhor Santo, santo, santo É o Senhor Jesus sai Deixa eu usar uma expressão aqui Humanizar um pouquinho O negócio Pastor Claudio Jesus sai de fininho Abre a porta do céu Desce até as nuvens Eles estão lá adorando Eles nem viram Jesus sair Ele chama a igreja Como é que ele chama A igreja, pastor? Não quero, irmãos Que sejais ignorantes Acerca dos que dormem Porque se Cristo Ressuscitou dos mortos Nós precisamos crer Que ele voltará Que ele virá também Para nos buscar Dizemos, pois, essas palavras Nós, os que ficarmos vivos Não precederemos Os que dormem Paulo está dizendo Nós que estamos vivos Não vamos subir antes Porque vai acontecer o seguinte Deixa eu dizer Vamos supor que esse povo Daqui pra cá São os que eram crente E morreram em Cristo Estão mortos Estão sepultados Uns morreram pertinho Lá no ano 100 Outro no ano 200 Outro em 2019 Estão tudo com Cristo Dormindo, descansando Paulo diz que é com Cristo É claro que a gente sabe Que é num lugar de descanso Mas aqui está a igreja Que ainda está lutando Uns doente Outros sofrendo Outros chorando Outros se alegrando Mas existe dois povos Uma só igreja Quando Paulo diz assim Esse povo que está vivo Não vai subir E esse vai ficar pra trás Esse também não foi E não esperou por nós Porque é uma só igreja É dois povos E uma igreja É um exército Por quê? Aqui é aqueles que ainda estão na batalha Esses aqui são os chamados reservistas Aqueles que já lutaram Já se aposentaram Já receberam Agora estão ali Só esperando o toque Se o comandante chamar Eles voltam pra batalha Mas não é pra batalha Que eles vão voltar Eles vão voltar pra encontrar com o rei E é isso que Paulo está dizendo Vocês não vão preceder Olha o que ele diz ainda Eu vou encerrar com esse texto Porque é o mesmo Senhor Lembrem atos Eles estão olhando e chorando Porque ele está subindo Vem dois anjos E pergunta Por que vocês estão olhando pro céu? Esse mesmo Que vocês estão vendo subir É evidência Há uma evidência Nós não estamos ensinando bobagem Nós não estamos ensinando fantasia Nós não estamos ensinando um filme de infecção Existe uma evidência Ele ressuscitou Existe uma evidência Ele subiu Eles viram subir nas nuvens Porque esse mesmo Senhor Que viste subir Na nuvem Pastor Gilson Lá Lucas usa a nuvem Paulo agora vai dizer Vai vir sobre as nuvens Esse mesmo Senhor Descerá Três coisas acontecem com essa descida Primeiro O alarido A voz do alarido Descerá com o som de alarido Alarido é Barulho De uma tropa Vindo como um exército E Vindo Por causa de uma ordem Existe uma ordem Para que corram Para que se desperte Para que batam continência Quem já esteve Perto De um exército Por exemplo Quando desfilam Enfim Você que serviu Lembra Quando existe muitos soldados E aí Descansar Sentido Você escuta aquele Barulho E quando eles começam a marchar Existe um barulho Uniforme Isso é alarido Mas esse barulho Acontece por causa de uma voz Por isso que uma tradução diz A voz dada É o rei dando a ordem Agora existe barulho Sabe que barulho é esse? É os mortos ressuscitando Mas não é barulho de túmulo abrindo É um barulho espiritual É barulho de crente É barulho de glória É barulho de poder É barulho de vitória Primeira coisa que acontece Isso não é dias É num piscar de olho Existe um alarido Existe um barulho É os mortos ressuscitando Eu vou pedir para esses aqui Só vocês fiquem de pé por favor Os mortos em Cristo ressuscitam Depois nós Os que ficarmos vivos Eles não subiram Eles só ressuscitaram Mas já se formou Um grande exército É só a metade De um grande exército Mas é só um exército Aqui é a metade Depois nós Os que ficarmos vivos Fiquem de pé agora Vamos se juntar com eles Por isso que a segunda coisa que acontece É a voz do arcanjo A primeira é o alarido O alarido faz os mortos ressuscitarem Irmã Vani Oh irmã Vani 2020 foi um ano de perda Mas 2021 pode ser um ano De ouvir o alarido Eu não sei você Eu não quero ser sensacionalista Mas eu todos os dias Eu digo Jesus Eu preciso encontrar o Felipe Eu preciso encontrar o meu filho E eu quero chegar no céu Jesus Então Depois que isso acontece Aparece o arcanjo Sabe o que é o arcanjo? É o líder comandante É como se fosse o comandante do exército Ele agora então vai dizer para todos Ficar em posição Quando estão todos em posições Pastor Gil Já não estão mais em posição de descanso É como se ele gritar Sentido E todos ficam em sentido E aí acontece a terceira coisa Ao soar da trombeta Não é as sete trombetas do apocalipse Isso não é para nós Selo, trombeta, taça Isso aí não é para nós Sabe o que é para nós? É o toque da trombeta Quando a trombeta tocar A igreja começa a subir 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 Ela vai subindo Ela vai subindo Ela vai subindo E ele vai junto Ele está de mão dada É o noivo que está buscando a noiva Lá no céu, lembra? Eles estão gritando Santo, 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 santo E a igreja está subindo De repente vai te ouvir uma voz Levantai a porta As vossas cabeças Porque vai entrar o rei da glória Quando eles ouvem essa voz Eles perguntam Quem é este rei da glória? E a resposta é Ele é o senhor dos exércitos E aí surge mais uma pergunta Que não está no texto Mas eu vou colocar Quem é o exército? E aí Deus diz É a igreja É a igreja Está chegando É a igreja Mas ela não é só um exército Ela é a noiva Ela é o corpo Ela é o Enoque Ela é a Rebeca Ela é a Sulamita Ela é a noiva Ela está chegando E aí nós vamos nos encontrar Com o Senhor Olha o que Paulo diz Seremos arrebatados Iba Kandalama Shai Juntamente com eles Nós e eles Olha que coisa linda Nas nuvens Encontrar com o Senhor nos ares Mas o que eu mais gosto é É assim Estaremos para sempre Luta não é para sempre Pandemia não é para sempre Provação não é para sempre Crise não é para sempre Os problemas não são para sempre Problema no coração não é para sempre Coença não é para sempre Mas a volta de Jesus E estar com Ele É para sempre É para sempre É para toda vida E o que vai acontecer depois Eu não sei Eu estou no céu Eu estou recebendo pelo que eu fiz Eu estou aguardando A sentar na mesa Para celebrar a ceia A ceia com Ele Adore 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 a Ele Adore a Ele Adore a Ele Esse é o barulho do céu Esse é o barulho que você vai ouvir Termino minhas palavras com as palavras de Paulo Consolai-vos uns aos outros com essas palavras Termino minhas palavras com as palavras de Paulo Termino minhas palavras com as palavras de Paulo Termino minhas palavras com as palavras de Paulo